Fala pessoal, tudo bem? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo legal? Bacana? Verifiquem se estão inscritos no canal e verifiquem se as notificações estão ativadas. Caso você ainda não me segue lá no Instagram, Samuel Valentim Canário, ok? Muito bem, como vocês vêm acompanhando a playlist Vlog Reprodução 2022, sabe que eu comecei a reprodução dos canários em maio. Sendo assim, em maio nasceram filhotes, aqui. Bom, tendo em vista esse nascimento em maio, algumas fêmeas se aprontaram para a reprodução. E eu vou mostrar... Bom, três já se aprontaram. Eu já mostrei a Urucum Vermelho Nevado e agora duas fêmeas intensas possíveis portadoras de Urucum. Por que, Valentim? Porque elas vieram de pais portadores, como essa aqui que vocês estão vendo. Se ela não nasceu com bico vermelho, então eu não posso aferir se ela é portadora ou clássica. Eu vou ter que fazer o teste. Pois bem, então eu vou mostrar duas fêmeas e dois casais. Eu já juntei essas fêmeas. Elas estavam na voadeira arrancando penas de outras fêmeas. Eu assoprei a cloaca, então não é o fato de elas arrancarem pena. Eu a testei por meio do assopro na região da cloaca e verifiquei que a barriguinha e a cloaca estão dilatadas, alteradas hormonalmente e prontas para a reprodução. É assim que nós verificamos. Não é fêmea bater asa. É lógico, se ela bota sozinha, aí está óbvio, né? Mas não custa nada, gente, pegar a fêmea, assoprar a cloaca e verificar. Deixem de preguiça. A mesma coisa é com o macho. Não custa nada pegar o macho, assoprar a cloaca e verificar se estão prontos. Muito bem, vamos lá. Essa fêmea nasceu em maio, como eu disse, e a coloquei com esse vermelho nevado portador de urucum. Bom, ela é possível portadora. Eu não sei se ela é portadora. Caso ela dê algum filhote urucum, aí eu constatarei que ela é portadora de urucum. Entendido? Valentim, não entendi. Então procurem aí no canal Resultados dos Acasalamentos dos Canários Urucuns. Samuel Valentim dá o vídeo, a aula que eu dei, sobre os resultados de Canários Urucuns com portador, Urucum com Urucum, Urucum com clássico, portador com portador e por aí vai. E clássico com clássico, ok? Uma forma bem explicativa, didática e extremamente técnica. Muito bem. Já botou o segundo ovo hoje. Então ali está só o ovinho de plástico. Então já acasalou, botou o segundo ovo. Não sei se estarão galados. O fato de acasalar, de fazer a monta, de fazer a cópula, não quer dizer que os ovos estarão galados. Tá bom? Já fiquem cientes quanto a isso. Vamos ao segundo casal. Muito bem. Essa é a segunda fêmea, vermelho intenso, que também nasceu em maio. Ah, essa fêmea, ela é irmã daquela outra, tá pessoal? Irmã da mesma linhada, olha que interessante. Então a irmã da outra botou o primeiro ovo hoje e está com esse lindão, vermelho, nevado, portador de urucum. A irmã também é possível portadora de urucum, do mesmo casal, da mesma linhada, obviamente. Legal? Então coloquei também com um belíssimo, vermelho, nevado, portador de urucum. E se nascer algum urucum, aí constatarei que ela é portadora. Legal, entenderam? Vejam que legal. Então é a primeira vez em 15 anos de criação que eu aproveito fêmeas nascidas no mesmo ano para reprodução no mesmo ano. Olha que legal. Muito bem. Possivelmente elas ficarão prontas até, sei lá, maio do ano que vem, mas não quer dizer que eu vou reproduzê-las até maio do ano que vem. Não sei. Poderei vendê-las. Mas pelo menos até janeiro eu vou colocando os ovos dessas duas fêmeas para amas secas e aproveitando o máximo de postura. Legal, bacana. Valentim, gostei demais, cheio de técnica, cheio de questões práticas, eu quero aprender mais. Então aproveitem, esse é o último mês de super desconto no meu curso. Comecem hoje mesmo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, além, não na descrição, né? Mas no primeiro comentário fixado, cliquem e façam sua inscrição com 50% de desconto. 50. 50. O curso está saindo apenas 102 reais e ainda poderão dividir em 12 vezes sem juros. Apenas 10 reais e 20 centavos, não é isso? Ao mês. Então não é, talvez, a desculpa de falar, eu não sei dinheiro, eu não sei. É porque, às vezes, não quer fazer o curso mesmo e a gente compreende. E aqueles que não puderam antes falam assim, não, agora eu consigo porque agora 10 reais e 20 centavos por mês, moleza para eu fazer. Agradeço o sucesso nas vendas, agradeço o pessoal que tem dado feedback positivo em relação ao curso. Muito obrigado, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu.